E aí moçada, tô aqui Hermes França preparado pra lutar amanhã no X-String Fight Nordeste Graças a Deus, firme e forte, conto com a presença de todos e até amanhã Tua expectativa aí pro evento, uma luta aí que vai ser muito dura, a luta principal da noite Você voltando depois de três anos, né? Isso, graças a Deus tá tudo bem, tô preparado, tô confiante, né? Agora é só esperar a hora Como é que foi esse momento assim que você ficou aí três anos longe do octógono Agora, você que tem uma história toda no MMA e já foi desafiante ao cinturão do UFC, tá voltando Como é que foi esse tempo que você ficou parado e agora a ansiedade pra voltar a lutar? É uma jornada, é uma jornada Só tem que agradecer, agradecer a todos que estão ao meu lado Agradecer ao X-String Fight Nordeste Agradecer a todos que me ajudaram na Fight Sports, na Academia Cetano Professor Alexandre Melo, da Spartacus Então só tem que agradecer Como é que foi a tua preparação pra essa luta? Foi forte, bem forte, bem puxada Graças a Deus, tô bem, tô preparado Dormindo bem, comendo bem, lutando, treinando, né? Agora é só mostrar Pra fazer o dever de casa Bacando, o que é que você pode falar do teu adversário? O Breno Serra, ele é bem mais novo que você Mas venchou de vontade pra vencer uma lenda aí do MMA É, não, eu tô treinando sério Não estudei bem, mas quando eu falo não estudei bem Não tô preocupado com o que ele é Ou com quantos anos ele tem Tô fazendo um treino como se eu fosse lutar um... Eu tô lutando bem no evento Então eu tenho que treinar como se eu estivesse, né? Pronto pra guerra Então eu treinei firme e forte E aí, pretende lutar mais quanto tempo ainda? Além dessa luta, você pretende dar continuidade à carreira Dependente do resultado? Aí até Deus deixar Até Deus deixar, né? Tô preparado, tô bem, tô saudável Então, o céu é o limite Show de bola, obrigado